A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 12 e versículo de número 22, que diz assim. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não tem dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por mais ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto a essas coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quantas vezes ficamos ansiosos, não é verdade, irmãos? Às vezes tem um boleto que não espera, tem uma roupa que você precisa aos seus filhos, tem um calçado, tem um alimento, e tem de vir sobre a nossa vida a ansiedade. A tendência é essa. Nós somos seres humanos, Nós vivemos, né, em um tempo de pessoas que são imediatistas. Nós muitas vezes queremos as coisas pra já, pra logo, mas o Senhor está dizendo que com Ele é diferente. Com Ele nós temos que confiar que Ele vai fazer. Com Ele nós temos que colocar a fé em ação e crer que Ele tem poder para todas as coisas. Porque o Senhor tem poder, aleluia, para fazer infinitamente mais. Mas você precisa crer. Por mais ansioso ou ansiosa que você esteja, você não pode mudar nada ao respeito da sua vida. Você não pode mudar nada na sua história. Você não pode acrescentar um minuto ou um segundo à sua vida. Você não pode, aleluia, transformar nada na sua história com ansiedade. Você já parou pra pensar? Quantas vezes você fica ansioso e fica ansiosa, isso só te adoece. Quando você se preocupa demais, quando você lança uma preocupação naquilo, você paralisa a sua fé. Porque você só consegue pensar naquilo. Você só consegue, naquele momento, a sua mente só consegue começar a pensar em prol daquilo. Agir naquilo. Só que tem coisas que a gente não tem como agir. Tem coisas que a gente não tem o que fazer. E a gente só fica pensando. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer pra mudar? Ao invés de estar entregando nas mãos do Senhor. Ao invés de orar, de realmente confiar que Deus pode transformar. Pare de ficar colocando na sua mente as coisas que você necessita. Mas comece a colocar no altar. Porque a mente não é lugar de depositar preocupações. Lugar da gente depositar as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos medos. Aquilo que tá nos faltando é no altar. Você está adoecendo porque você está depositando as suas preocupações, os seus anseios no lugar errado. Você está depositando aquilo. Você está deixando o inimigo minar a sua mente, as suas emoções. Porque tem gente que está me ouvindo agora que tem crise de ansiedade. Tem gente que tá me ouvindo agora que tá com depressão. Tem gente que tá me ouvindo agora que tá com insônia, não consegue dormir. Por quê? Porque está preocupado com o amanhã. Aleluia. Porque ansiedade é excesso de futuro. Você tá se preocupando com o que vai acontecer amanhã ou daqui a uma hora, duas horas. E você nem sabe como é que vai ser. Porque nós não sabemos, nós imaginamos quantas coisas na nossa vida. A gente fala assim, vai ser assim. Não, porque eu já planejei amanhã, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E quando é no outro dia que amanhece, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu faço tudo ao contrário do que eu falei. E aí eu falo, meu Deus, eu vejo que verdadeiramente o Senhor que tem o controle. Porque eu planejei fazer isso. Porque eu planejei pra tal lugar, porque eu planejei fazer tal coisa. Mas agora que amanheceu o dia, tudo tá mudando. Porque o Espírito Santo é que conduz a nossa vida. É Deus quem conduz a nossa história. Então nós não podemos ficar ansiosos como amanhã. Declare comigo, Deus está tirando toda a ansiedade da minha mente e do meu coração. Deus está tirando toda a ansiedade da minha mente e do meu coração. Deus, Ele quer trazer paz pra sua vida. Não adianta você ficar ansioso, não fique ansioso com o que você vai comer. Eu sei que não é fácil, irmãos, quando a gente tiver as coisas faltando. Ou quando a gente tiver a necessidade batendo. Quando a gente vê os boletos chegando, a gente não ficar ansioso. Mas tente respirar. E tente colocar no altar do Senhor e não tomar. Porque às vezes nós falamos, não entreguei no altar do Senhor, entreguei na mão de Deus. Mas às vezes nós nos preocupamos tanto que acabamos falando, não, Senhor, me devolve aqui. Eu botei no altar, mas agora eu vou tentar resolver. E irmãos, quando a gente tenta resolver, dá errado. Quando a gente tenta resolver, não flui. Quando a gente tenta fazer o milagre acontecer, não vai dar certo. Porque nós não somos o dono do milagre. Nós somos participantes do milagre. Deus nos faz, pela misericórdia, participar dos milagres que Ele faz na nossa vida. Mas nós não somos dono dos milagres. E é isso que você precisa entender. Você não é dono, você não é dona do milagre. Aleluia. Quem faz o milagre na sua vida é Deus. Quem vai executar na sua história é Deus aquilo que Ele te prometeu. Então pare de ficar ansioso. Lembra de Sara e Abraão? Deus fez uma promessa pra eles. Só que eles viram o tempo passar e a promessa não acontecia. O que foi que Sara fez? Teve uma ideia mirabolante. E disse, deita com a minha serva. Deita com ela, porque dela vai sair o filho. O filho da promessa vai sair dela. Mas não era da serva, era de Sara. Foi tanto que, no tempo determinado por Deus, a promessa se cumpriu. Mas aquilo que Sara fez com ansiedade, Sara e Abraão, tomou um posicionamento por ansiedade. Qual foi o problema que teve? Nós sabemos. Há problemas até hoje, por quê? Por causa da atitude impensada, ansiosa de Sara e Abraão pra haver cumprido a promessa de Deus. Nós temos que entender que aquele que faz a promessa é aquele que é responsável pelo cumprimento dela. Quantas pessoas estão me ouvindo agora e estão nesse momento pensando realmente preocupados com o que Deus falou que vai fazer na sua vida. Mas se foi Deus que falou, você não precisa fazer nada. Você só precisa fazer aquilo que Ele te direciona. Mas você não precisa fazer nada pra tentar fazer acontecer o que Deus disse a você que Ele vai fazer. Você só precisa ficar na posição e esperar que o tempo de Deus chegue na sua vida. Porque é um momento que o tempo de Deus chega na nossa história. Quando Sara e Abraão não imaginavam. Quando Sara e Abraão nem pensavam que poderia acontecer, o Senhor disse pra Abraão. Certamente daqui a um ano voltarei a ti e Sara tua mulher te dará a luz um filho. E Abraão ele riu, por quê? Porque Abraão já não esperava mais o milagre acontecer. Mas aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. O Senhor também disse a Sara daqui a um ano. Aleluia. Tu vai segurar um filho. Daqui a um ano a palavra vai se cumprir. E aconteceu. E nós sabemos a história. Quando os meninos começaram a crescer. Quando Isaac começou a ver Ismael. Quando Ismael começou a ver Isaac. Começou a ver contenda. Começou a ver desavença dentro daquela casa. Chegando o ponto de Sara dizer. Deita fora essa escrava com o filho dela. Mas quem foi? Aleluia. De quem foi a ideia? Foi da própria Sara. Mas agora Sara não estava aguentando a ideia da ansiedade dela. A ideia mirabolante que ela teve para tentar ajudar Deus. É executar aquilo que Deus falou que faria. Então pare de tentar fazer o que Deus já falou que vai fazer. Porque às vezes agimos com ansiedade, irmãos. O que que acontece? Nós nos frustramos. Às vezes Deus tem algo muito melhor preparado lá na frente. E a gente com ansiedade. Acaba fazendo aquilo que a gente quer. E traz problema. Quantas coisas eu já agi por ansiedade. Porque nós somos seres humanos, irmãos. E depois a gente vai consertar aquilo. Direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai consertar aquilo. Mas a gente acaba perdendo algumas coisas. Por quê? Porque agimos com ansiedade. Porque queremos para já, para ontem. Quantas vezes você passa numa loja, né? Você acha bonito aquele vestido, por exemplo. E aí você vai tentar comprar, não dá certo. Aí você vai tentar, tenta, faz de tudo. Aí compra. Aí quando é amanhã, você compra hoje. Quando é amanhã, você passa na frente da loja. Tem um vestido mais bonito, melhor. E às vezes o mesmo preço, o mais barato. Aí você diz, meu Deus do céu, por que eu não esperei? Por que eu agi com ansiedade? É um exemplo. Por que eu não aguardei? Por que começou a dar errado? Mas eu mesmo assim não dei importância aos sinais do Senhor. Porque às vezes, irmãos, Deus dá sinais. As coisas começam a dar errado. Mas nós é que agimos com ansiedade. Declare comigo. Digo, Deus não vai deixar eu dar passo em falso. Deus não vai deixar eu dar passo em falso. Porque Deus te trouxe aqui pra te alertar, irmãos. Isso aqui é um alerta de Deus. Pra que você não dê passos em falso. Pra que você não vá pra direções que Deus não te mandou por causa da ansiedade. Porque a ansiedade segue a gente, irmãos. A ansiedade deixa a gente cego. A gente pensa que tá indo pelo lugar certo, mas às vezes não tá. É a ansiedade. Às vezes a gente pensa que tá ouvindo a voz de Deus, mas a vez não tá. É a voz da ansiedade, irmãos. É. E Deus tá dizendo, ei. Eu estou te alertando pra que você não dê passos errados. Isso só dá se você quiser. Mas ouvindo essa palavra, você observa que é um alerta de Deus. Pra que você não dê passos errados. Pra que você não venha se precipitar. Porque por mais ansioso que você esteja. Por mais ansiosa que você esteja. Você não pode acrescentar nada à sua vida. Nem um minuto, nem um segundo. Tem pessoas, irmãos, que é milionária. Na verdade, você vai ver aí que tem gente que é muito rico. Vai pros melhores hospitais. Mas quando chega o tempo da morte. Ninguém, nem o dinheiro que ela tem todo na conta, pode livrar ela. Porque chegou o dia e o momento dela. Porque a gente não pode acrescentar nada à nossa vida. Nem um minuto, nem um segundo. É Deus quem diz o dia e a hora. Então por que ficar ansioso? Você é Deus que tá trabalhando? Você é Deus quem vai fazer? Se tudo está no controle do Deus Altíssimo. Eu não estou falando que está no seu controle. Eu estou falando que está no controle dele. Então você não vai ficar despreocupado com a minha palavra. Porque não sou eu que estou falando isso pra você. Mas é a palavra de Deus. Porque você pode dizer, mas irmão, você não tá passando o que eu tô passando. Pois é, eu não tô passando, mas Deus sabe o que você tá passando. E tá dizendo pra você. Porque às vezes quando a gente tá ansioso, a gente não quer nem ouvir Deus falar. Pra gente ter cuidado. Pra gente não tomar atitude precipitada. Porque nós queremos sair daquela situação. Então queremos ver a palavra de Deus se cumprindo de qualquer jeito. E Deus tá dizendo, não é assim. Eu falei que vou fazer e eu vou executar. Deus havia lançado uma palavra sobre a casa de Sarah e Abraão. Deus havia dito que ele ia ter um filho. Que Sarah ia dar luz a um filho e Sarah deu. Quando chegou o tempo determinado por Deus, eu disse a ela. Você vai dar a luz a um filho. Aí ela disse, como é que vai ser isso? Eu sou velha. Os costumes das mulheres haviam cessado na vida de Sarah. Sarah já era velha. Abraão também já estava envelhecido. Mas a palavra de Deus não envelhece. Aleluia. A palavra de Deus, a promessa que Deus faz, não tem prazo de validade. Nós que ficamos tentando colocar validade na promessa. Que pensamos, ai eu tô muito velha. Ai eu tô muito velha. Ai tá passando muito tempo. Ai eu não consigo mais esperar. E Deus tá dizendo, cuidado com a ansiedade. Esperem. O salmista vai dizer no salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele não diz assim, eu esperei com paciência no Senhor e morri esperando. Não. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Chega o momento que Deus ouve e responde. Chega o momento em que a resposta chega. Mas nós não podemos dar lugar à ansiedade. Talvez você entrou aqui querendo fazer algumas coisas pela sua ansiedade. Não porque Deus falou com você. Não porque você tem uma promessa. Mas porque você quer ver agindo. Ver as coisas acontecendo. Porque as vezes a gente quer sair da rotina de vez. E Deus tá dizendo, calma. Porque as vezes tem processo que é necessário a gente passar. As vezes tem rotinas que é necessário a gente viver. E tem pessoas que estão vivendo aqui. Aleluia. O Senhor diz pra você. É uma rotina. Mas é necessária. Eu estou te preparando pra que você receba um milagre. Havia uma data. Havia um dia. Havia uma hora. Havia um momento. Em que Deus sabia que Isaac iria nascer. Que a promessa de Deus ia acontecer. Mas você vai observar que Sarah e Abraão não tiveram paciência. E outra coisa. Eles não consultaram a Deus antes de fazer. E terrível coisa é, irmãos. Quando nos precipitamos e não consultamos a Deus. Senhor, é da tua vontade? Eu até quero. Até achei legal. Até achei bonito. Até gostei. Queria assinar esse contrato. Mas é da sua vontade? Quando nós fazemos isso. Nós temos que estar preparados pro sim de Deus e pro não de Deus também. Nós temos que estar preparados praquilo que Deus vai nos dizer. Ou vai ou não vai. E às vezes a gente quer tanto, quer tanto. Que a gente nem pergunta a Deus por achar que aquilo ali é ótimo, maravilhoso. Mas nós somos enganosos. Por quê? Porque nós seres humanos, nós olhamos por vista. Então a gente se engana. A gente se engana. É, em qualquer momento você pode estar enganado. Mas o Senhor não se engana. Nós nos enganamos fácil. Nossos olhos são enganosos. A gente olha por fora quantas vezes. Não sei se você for de uma padaria, mas observe que você olha pra um bolo. Aí você fala, ai que bolo com cara de bom, uma coxinha. E quando você come, você diz, ih, parece que o bolo tá seco. A coxinha parece que tá farofada. Né? Observe que às vezes nós olhamos pela vista e nos enganamos. Assim é. Com todas as coisas da nossa vida. Às vezes nós pensamos que alguma porta é a melhor. Às vezes nós pensamos que algum lugar é o melhor pra gente estar. Mas não é onde Deus tem pra nós. Então queira os lugares que Deus tem pra você. Aleluia. Queira aquilo que Deus já determinou pra sua vida. Porque aquilo que Deus já determinou pra sua vida é o melhor. Declare comigo. Eu vou viver a promessa que Deus me prometeu. E não vai haver ansiedade que vai me impedir. Eu vou viver a promessa que Deus me prometeu. E não vai haver ansiedade que vai me impedir. Que o Senhor acalme a tua mente, o teu coração. Nós vivemos em um tempo tão agitado que o Senhor nos acalme. Para que possamos ouvir a voz dEle. E compreender aquilo que Ele quer falar conosco. Porque no meio da agitação, da ansiedade, da preocupação. Nós não ouvimos a voz de Deus direito. E Deus está dizendo pra você. Eu quero que você ouça a minha voz de uma forma mais clara. Eu quero que você ouça a minha voz. Aleluia. De uma forma mais direta. De uma forma que vai alegrar o seu coração. Então em nome de Jesus a partir de hoje. Creia na palavra. Creia naquilo que Deus falou com você. Acalme a sua mente. Que o Senhor nos acalme. Nesse mundo agitado e ansioso. Que o Senhor traga a calmaria ao nosso coração. A nossa mente. Que nós possamos ter paz naquilo que a gente vai fazer. E perguntar e aguardar a resposta de Deus. Senhor, eu era o Senhor mesmo. Eu fechava esse contrato. Senhor, eu achei legal essa casa. Mas o Senhor quer que eu more nela? Senhor, o Senhor vai estar comigo nesse negócio? Senhor, o Senhor gostou? O Senhor se agradou? Porque Deus se agrada, irmãos. Deus Ele quer participar de tudo na nossa vida. Porque às vezes nós pensamos que Deus só quer participar das coisas grandes na nossa vida. Ou que tem coisas que para Deus Ele não se importam. E tudo que importa a você. Tudo que diz respeito a você. O Senhor se agrada. O Senhor quer participar. Às vezes nós que não convidamos o Senhor para participar. Mas Ele quer participar de tudo na nossa vida. Ele quer ser participante de tudo na nossa história. Então que você possa entender. O Senhor está participando de muitas coisas na sua vida. O Senhor Ele vai executar o milagre. O Senhor Ele vai fazer o extraordinário sobrenatural. E você precisa compreender que quando chega o tempo, aleluia, do Senhor executar o sobrenatural, Ele vai fazer na sua vida. Mas você não precisa ficar ansioso, nem ansiosa, pensando que Deus perdeu o controle. Porque o tempo está passando. Porque você está envelhecendo. Porque você está vendo A, B e C. Tomando posse daquilo que você não tomou ainda. Fique em paz. O seu tempo vai chegar. Tudo no tempo de Deus é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é para isso que Ele te chamou. Para viver a vontade dEle. E não a sua própria vontade. Então não ande ansioso com nada. Não ande ansiosa com nada. Porque o melhor, guarde isso no seu coração. Deus já preparou para a sua vida. Declare comigo. Deus já preparou o melhor para a minha vida. Vou despreocupar. Deus já preparou o melhor para a minha vida. Vou despreocupar. Despreocupe. O Senhor cuidou de tudo já por você. O Senhor já deu a última palavra na sua história. O melhor. Já está preparado para a sua vida. Que toda a ansiedade seja repreendida da nossa mente e do nosso coração. Em nome de Jesus que Deus te abençoe. Se você crê, declare amém.